Bom dia, caros irmãos, é uma alegria, uma alegria espiritual que se renova a cada dia que a gente participa desta Assembleia. Gostaria de estar aqui todas as quartas, mas por motivo de força maior, eu não venho. Mas não poderia jamais deixar de atender um convite tão gentil, sempre que custa me convidar, eu começo a me esquecer. Não poderia dizer desta alegria, sem também dizer da saudade, que é grande, daquele teu meu irmão Paulo Sarafim. Para quem não sabe, Paulo Sarafim, a gente tinha uma afinidade de pai para filho. Uma época de uma doença dele, ele morou na minha casa por alguns meses, e eu sabia que a minha voz era forte, era a voz de um homem. Estava falando, parecia a voz de uma lembrada, não estou falando de um irmão, mas não foi assim. Pensa na voz forte, mas assim, nós rogamos a Maria agora e na hora da nossa morte, e com o nosso irmão Paulo Sarafim não foi diferente. E eu tenho certeza que ele foi muito, é muito bem acolhido por nosso senhor e nossa senhora. Mas a liturgia nos coloca numa postura de amenizar os aplausos, as palmas, o hino de louvor, e aperfeiçoar a oração, o jejum, a caridade e se voltar para a cruz, porque tudo brota da cruz. Quem quiser me servir, pegue a sua cruz e siga-me. Então não adianta pedir sinais, não adianta pedir milagres. O milagre maior é se faz, é se ciente, de acontecer, está acontecendo diariamente na celebração da Eucaristia. Acontece também na pregação da palavra, a celebração da palavra tem força e poder sacramental. Então para que tanta exigência? Para que pedir aquilo que a gente não tem, já alinhou? É olhar para a cruz. Especialmente nesse tempo de quaresma, nos preparando para vivenciar a grande festa. Não esquecemos das palavras primeiras do Evangelho, na quarta-feira, precisa. Convertei-vos e crente no Evangelho. Vamos dizer juntos? Convertei-vos e crente no Evangelho. Para isso, a gente chega em diante da cruz e a gente conversa com a cruz, conversa com Jesus e agradece. Vamos conversar com a cruz de Jesus? Diga comigo, na cruz a Senhor, com Cristo a Senhor, com a cruz. Com Cristo a Senhor, com a cruz. Parece que ninguém quer ouvir a cruz, não é? Falaram com medo. Não tenha medo de poder, Jesus já venceu o beco. Vamos falar forte que o convicção, no dia do nosso batismo, morreu aquele homem velho, aquele homem que tinha medo da morte, morreu. Agora tem um homem que encara a morte. Porque temos uma advogada que roda por nós agora e na hora da nossa morte. Então tenha essa convicção e diga para mim, olha para a cruz e diga para mim, com convicção. Com Cristo a Senhor, com a cruz. Com a cruz. No dia do meu batismo. Que eu renasci do alto. Que eu renasci do alto. Com uma água. E no Espírito. E no Espírito. Então está aqui uma razão clara, lógica, evidente, de que a gente não quer pertencer a essa nação má. A gente quer pertencer ao pessoal da Raleza. A gente quer pertencer ao pessoal do Bíblico. Os Bíblicos estavam perdidos. Jonas nem queria ir lá, porque achava que era um caso perdido. Mas o Senhor Deus o fortaleceu e fez com que ele chegasse até lá. E aquele povo ouviu a palavra de Deus e se converteu. Olhando para a cruz. A gente tem Jesus, tem a luz, tem a Eucaristia. E ao mesmo tempo tem Maria. Quem acolhe Jesus, acolhe Maria. Quem acolhe Maria, obedece Jesus. Porque o próprio Maria fala com toda a autoridade. Olha, faça o que ele mandava. Faça tudo o que ele mandava. Então, meus irmãos. Participar do texto. É participar da caminhada da igreja. É ser igreja. E ser igreja é ter a concepção de que a nossa mãe Maria. Ao mesmo tempo que é mãe da palavra, é também serva da palavra. Maria, mãe e serva da palavra. Me ajuda a seguir Jesus. Vamos dizer juntos? Maria, mãe e serva da palavra. Me ajuda a seguir Jesus. Que Nossa Senhora nos ajude a viver a palavra. Que Nossa Senhora nos ajude a viver o nosso batismo. E a partir do nosso batismo, a gente não pedir sinais. Mas a gente ser o sinal de Jesus. Olha a diferença. Olha a diferença. Você e eu, nós somos batizados para sermos um sinal como igreja. Sinal do Senhor Jesus Cristo. revelar o amor de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, no qual nós somos inseridos. Não necessitar a pessoa de Jesus que nós vamos inserir ligados no dia do nosso batismo. E a mão igreja sempre nos lembra. Os sacramentos são sinais, sensíveis e eficazes da graça de Deus. Os sacramentos anunciam, revelam algo diferente deles. Mas, presente neles, a cada sacramento que nós celebramos, é o Senhor Jesus que preside. É Ele que opera. Então, quando você vê algum tipo de manifestação, clamamos um sinal de um milagre como isso por aqui. Então, respeite, não critique, mas não saia da sua convicção de igreja. Eu já tenho os sete dons do Espírito Santo que eu recebi no dia do meu batismo. Confirmado no dia da minha crise. Eu tenho a convicção que eu vivo direto ou indiretamente os sete sacramentos. Eu me alimento da palavra de Deus e do pão da Eucaristia. O que eu quero mais? Aí, eu concluo dizendo que a palavra daquele santo que está ali. Todos sabem o nome dele, daquele santo? São Pedro. Fecharam o nome daquele santo ali e vai no braço. Quem sabe o nome dele? Nossa, a maioria não sabe. Perdão por ser igreja, por ser pregador. E não ter dito já para vocês o nome desse santo. Vamos repetir o nome desse santo para a gente nunca mais esquecer. Este santo é o santo da dor da congregação dos padres sacramentinhos. E ele é chamado de São Pedro, Julião e Irmã. Vamos dizer juntos? São Pedro e Julião e Irmã. Rogai por nós. Ele diz, se você tem a Eucaristia, o que tu queres mais? O homem descobriu no planeta e disse, aqui não tem nada. Não descobrimos nada. E o outro diz, tem. Aqui tem tudo. Porque aqui tem Jesus. Não tem lugar que Jesus não esteja. E Jesus é tudo. Eu disse, tudo o que, rapaz? Nós precisamos de comida, de bebida e de ar, corpo a respirar. Ele disse, Jesus é a verdadeira carne de Jesus, é a verdadeira comida. O sangue de Jesus, a verdadeira bebida. E é em Jesus que nós encontramos o sopro da vida. Então, meu irmão, está confirmado que São Pedro, Julião e Irmã, falou, se tem Jesus, não precisamos de nada mais. E aí, confirmou bastante. Tendo Jesus e Maria. E é por isso que a gente grita, é tudo com Jesus? Rá, Senhor. Tudo com Jesus? Rá, Senhor. Tudo com Jesus? Rá, Senhor. Amém. Amém.